Música Neste dia 2 de novembro, dia de finados, os cemitérios da cidade recebem um grande público e os órgãos de saúde orientam os visitantes a usarem máscara e manterem distanciamento. Acompanhem. O feriado de finados aumenta a circulação de pessoas dentro e nas proximidades dos cemitérios municipais. Neste dia 2, e como acontece todos os anos, comerciantes aproveitam para a venda de produtos como água, pastéis, sorvetes, velas e flores, entre outros. Devido a maior movimentação de público, os visitantes devem estar atentos aos protocolos de saúde, cumprindo o distanciamento e fazendo uso de máscara e álcool em gel. Neste período de finados, ganham destaques também alguns túmulos. O espaço onde está sepultado o corpo de Zaira Nássia da Silva, por exemplo, é o mais visitado. São dezenas de placas de agradecimento, flores e até um compartimento especial, onde as pessoas podem acender velas. A capela onde está sepultado o corpo de Zaira Nássia da Silva se destaca também pelos agradecimentos e graças alcançadas, pois ela é conhecida como milagreira. E muitas pessoas garantem que conseguiram graças especiais por seu intermédio. Outro túmulo bastante visitado neste dia é o do saudoso Padre Afonso Raffner, também no cemitério São Pedro. Conhecido por sua austeridade, foi o padre que mais tempo ficou à frente da Igreja Matriz de São Pedro, por mais de 23 anos. Nós sabemos que este dia 2 é um dia de muita movimentação por toda a cidade, principalmente nos arredores e nos cemitérios, devido às homenagens que são prestadas neste dia. E muitas pessoas de fora vêm para homenagear os seus entes queridos. Então existe um aumento de pessoas, um fluxo, aglomerações que devem ser evitadas. E a utilização da máscara ainda deve ser feita nesse período, principalmente, de muitas pessoas vindo de vários lugares, caminhando, circulando, passando por muitas localidades. Então fique atento nesse período. A utilização de aplicativos e serviços públicos digitais cresceu durante a pandemia e mostram que a prática veio para ficar. Somente a renovação da CNH via digital teve um aumento de 60%. Acompanhe. A utilização de aplicativos e serviços públicos digitais cresceu e mostram que a prática veio para ficar. Com o início da pandemia, a Prodesp, responsável pela transformação digital do Estado, ampliou a oferta de serviços digitais nos canais do Poupa Tempo. Atualmente, são quase 160 opções no portal www.poupatempo.sp.gov.br, Aplicativo Poupa Tempo Digital e Totens de Autoatendimento. Levantamento do Detran mostra que entre janeiro e setembro deste ano, houve um acréscimo de 98% na quantidade de renovações de CNHs, na comparação com 2020. Com a ampliação dos serviços digitais, hoje 60% das renovações de CNH são feitas sem a necessidade do motorista comparecer a uma unidade de atendimento. Em 2020, somente 27,4% desses procedimentos eram efetuados pelos canais eletrônicos. Motoristas que estão com a habilitação vencida ou a vencer em 30 dias podem fazer o pedido de renovação da CNH de forma online pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, O aplicativo Poupa Tempo Digital. Também para resolver pendências no Tribunal Regional Eleitoral, a população tem dado preferência aos canais digitais, também por meio do portal Poupa Tempo. Em 2021, foram mais de 723 mil atendimentos online, o que representa quase 90% do total de solicitações. O serviço que lidera o ranking de atendimentos em 2001 é a consulta de situação eleitoral, com 392 mil solicitações. A tecnologia já estava ocupando muitos serviços, já estava mudando a forma do relacionamento do cidadão com os serviços públicos, mas a pandemia acabou acelerando esse processo. Nós vimos aí, né, serviços voltados ao Tribunal Regional Eleitoral, retirada de certidões, de documentos e a questão também da renovação da CNH. Houve um grande aumento e isso provavelmente vai permanecer. Talvez volte quando estiver estabilizada a questão da pandemia, os órgãos voltarem a funcionar normalmente, vai ter uma procura um pouco maior, mas a tecnologia cada dia vai ganhar mais e mais espaço na vida do cidadão. E se veio para facilitar, para agilizar, é muito importante. Vamos agora à previsão do tempo para este início de semana com Gisele Maçoca. A previsão para esta semana é de tempo estável e, de acordo com as informações do Climatempo, Tupã segue sem chuva nos próximos dias, com predomínio de sol sempre entre poucas nuvens. As temperaturas estarão mais baixas, principalmente no começo da manhã, com mínimo de 17 graus. Já no decorrer do dia, apesar de um sol um pouco mais forte, a temperatura máxima não deverá passar dos 29 graus. E em Adamantina, o tempo também segue sem chuva. O dia começa bem fresco, mas ao longo da tarde, o sol fica entre poucas nuvens. As temperaturas se elevam e faz calor. Mínima de 18, com a máxima de 31 graus. E na cidade de Herculândia, as condições seguem bem parecidas, Rogério, com sol entre poucas nuvens o dia todo. E temperaturas mais baixas no começo da noite e madrugada. A máxima é de 30, com a mínima de 17 graus. Por hoje é só, amanhã eu volto com outras informações sobre o tempo para Tupã e região. Até lá! E assim, com a previsão do tempo, encerramos mais essa edição do TV Câmara Informa. Lembramos, as sessões camaralhas são transmitidas ao vivo, todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, canal 10 da Cabonete, e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Lembrando que nesta semana, devido ao feriado, dia 2, finados, e o dia 1º, ponto facultativo, na Câmara Municipal, a sessão acontece na quarta-feira, dia 3, também às 8 da noite, transmitida ao vivo pela TV Câmara de Tupã. Até mais! Legenda Adriana Zanotto